no espírito de Gilberto há uma componente cartesiana, certo? Como há também um certo rigor, um certo puritanismo vitoriano. Tudo isso dentro de uma alma que é absolutamente corporal. A alma de Gilberto é corpo. É como no poema de Cecília Meirelles. Certo? Então, essa junção desses contrastes, isso faz a grandeza de Gilberto. Contradição? Não. Riquezas interiores. Pobreza, para nós, seria um homem absolutamente coerente. Nada pior do que uma pessoa inteiramente coerente, porque seria um desastre. Seria uma pessoa absolutamente previsível. Mas o que nos enriquece são justamente nossos dilaceramentos interiores. Gilberto, portanto, é essa crítica que Mário chama de desmistificação. Porque há, inclusive, mitificação em todo o projeto. Mas é na linguagem. Que o sujeito fica menos assujeitado a um consenso cultural. Porque é justamente na linguagem que Gilberto é sociólogo? Sim, mas é mais que isso. Que é antropólogo? Sim, mas é mais que isso. Que é historiador? Claro, Gilberto cheira poeira de arquivo. Foi um homem que gostou sempre de pesquisar. E ele é tudo isso. Mas é na linguagem que ele subverte todo o consenso e descobre coisas novas. E creio que o grande mérito desse trabalho é trazer novos intérpretes de Gilberto Freire. Novos não somente no sentido cronológico, mas no sentido de abrir novas possibilidades de interpretação. Porque Gilberto Freire tem uma característica muito peculiar. é que tem várias características peculiares, mas uma delas que vale a pena destacar é que ele se tornou um clássico muito cedo. Escreveu uma obra clássica muito cedo. Casa Grande Senzala, como sabemos, é obra de um jovem de 33 anos de idade. Então, Gilberto, como poucos autores, manipula muito bem, move muito bem o paradoxo, a contradição e a ambiguidade. é uma tentativa de reconstruir o Brasil dos avós de 1850, adiante, o tempo dos avós. Casa Grande Senzala é uma tentativa de responder ao próprio eu, o eu do país. Ou seja, essa construção de si e essa tentativa de compreender-se, a obsessão por conhecer-se. Então, esse escritor brasileiro, que se definia muito como brasileiro e como dos inventores desse Brasil moderno, só pode ser compreendido, Ivanildo, como um brasileiro de uma região. O que é muito diferente de lê-lo de forma pejorativa, como os muito paulistas fazem, muitos sociólogos de fora fazem, tentando mostrar como a obra é limitada a Pernambuco, a compreensão seria limitada ao Nordeste. É muito diferente disso. Eu penso que a obra dele é uma obra que explica mesmo o Brasil no conjunto, explica a forma de ser, de se comportar, os defeitos e as qualidades do Brasil. Agora, como cultura, como pensamento, como espírito, ânima, como foi usada a palavra aqui, seguramente é da região. Eu gostaria de dizer que sua sedutora e magistral palestra hoje em Tropicologia mastra sua grande paixão pelo mundo ibérico e pelo universo da obra desse pensador global Gilberto Freire, que ainda merece a sua obra, mas mundialmente divulgada e reconhecida, embora já os meios acadêmicos o aclamem. Mas o Brasil tem que continuar acendendo a chama da esperança. De cinco pratos de comida do mundo, um vem do Brasil. Agora, que sobre algum pedaço dessa comida também para os brasileiros. Nós somos, sim, estrategicamente, um país importante mundialmente na preservação climática do mundo. O Jorge Caldeira, inclusive, escreveu com mais duas escrituras um livro sobre o paraíso reestruturado, o paraíso sobre que as florestas brasileiras, elas, mantidas da forma são muito mais rentáveis do que extrativirmos inadequados e inaceitáveis. Nós somos, e debates como esse, somos diversos, por isso somos melhores. se todos aqui pensassem civais da mesma forma, certamente, disseminar a atropologia não teria sentido. Essa diversidade, esse pensar nem sempre congruente, mas com sínteses, autínteses e algumas conclusões que nos faz ter esperança que é preciso mais do que nunca exercitar a reflexão, buscar caminhos e essa casa, a Fundação Joaquim Nabu e especialmente o Seminário de Tropicologia dirigida também para Marquinhos, Norival e com a presença de todos vocês, esse debate é o que enriquece a casa, é o que precisa chegar à sociedade e Obrigado.